E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala coiote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, muito obrigado do fundo do coração, a todo mundo que está se inscrevendo, chegamos a 55 mil inscritos, e a todo mundo que está fazendo a diferença aí na minha vida, se você quiser fazer essa diferença também, me apoie na loja que ajuda bastante, é só você vir em loja da item, em apoiar um criador, põe minha tag coiote SP, você vai estar me ajudando bastante, verifique se você está apoiando algum criador de conteúdo moçada, depois de 14 dias, expira seu código de apoiador e some, daqui você vai ter que pôr de novo, se você não tiver apoiando ninguém, põe o meu aí que você vai estar me ajudando bastante, e hoje vim trazer para vocês todos os desafios aí da semana 6, uma tarefa lendária que vai sair, quantas as tarefas épicas moçada, vão entrar aqui, eu estou gravando um dia antes para vocês aí, ainda não liberou esse desafio, vai liberar amanhã às 11 horas da manhã, vai liberar todos os desafios, ainda nem concluí a tarefa épica da semana passada, e a tarefa dessa semana, a épica é você obter acertos na cabeça, então vai ser 5 estágios, como foi da semana passada, o primeiro estágio você vai ter que acertar 20 acertos na cabeça, o segundo 40, o terceiro estágio 60, o quarto 80 e o último 100, então para você conseguir todos aí os pontos de XP e das tarefas lendárias, você vai ter que conseguir 100 pontos aí de acertos na cabeça, então voltando aqui, também vou comentar com vocês agora todas as tarefas épicas que foi vazada, que vai ser liberada nessa semana 6. Então a primeira tarefa épica da semana 6, você exploda pontos de pesca lá na carcaça do Canção, no litoral limpo e também lá no lago Baiacura, então aqueles pontos de pesca lá onde fica os peixes, você vai ter que explodir ele com uma lancha ou também pode explodir ele com granada, então vou mostrar para vocês onde fica esses 3 pontos de referência aí para você fazer esse desafio. Então mais um desafio aí da semana 6, que é você destruir pontos de pesca na carcaça do Canção, no litoral limpo e no lago Baiacura, então a carcaça da Canção, acho que é assim que se fala o nome, ponto de referência, é onde fica o tubarão, já vamos cair ali, você já vê o ponto de referência, então já vamos cair ali, você já vai ver o ponto de referência, então você vai ter que destruir pontos de pesca, ponto de pesca é esse que fica mexendo a água aqui, você pode ser tanto com granada ou com lancha, deixa eu ver se tem uma lancha aqui dentro, eu vou mostrar para vocês como fazer o desafio, então você vem aqui, tem a lanchinha aqui, opa, aí ó, carcaça do Canção, é só você pegar a lancha aqui, tem um ponto de peça aqui, já destruiu aí, você tem que destruir o ponto de pesca aqui, deixa eu ver se tem mais um pontinho de pesca aqui, e no litoral limpo, então já destruímos aqui em volta aqui, deixa eu ver se tem mais algum local aqui, se não tiver já vou lá para o litoral limpo, vamos ver se dá para passar por aqui, então dá para sair, então é só você vir aqui, ó, onde está o tubarão, deixa eu mostrar para vocês aqui, é a carcaça do Canção ali, que você viu o ponto de referência, e no litoral limpo, então tem como você fazer aqui, ó, você vem aqui, já pega uma lancha, já vou chegar no litoral limpo, já vou mostrar para vocês onde ficam os pontos de pesca, para você fazer esse desafio também, então já estamos chegando aqui no litoral limpo, e você tem que destruir lá na carcaça do Canção, assim se fala lá, aqui no litoral limpo, então no lago Baiacu, então já destruímos um ponto de pesca lá, é um ponto de pesca em cada ponto de referência que está falando no desafio, vamos ver se tem algum ponto de pesca, se ninguém pescou aqui em volta, sempre aqui em volta tem um ponto de pesca, aqui ó, então você destrui um lá, destrui um aqui, ó, e você já vai, beleza? Então vai lá na carcaça do Canção lá, você tem que destruir um ponto de pesca, depois no litoral limpo, e também vou mostrar para vocês onde fica o lago Baiacu, que você vai ter que fazer esse desafio, e o lago Baiacu fica, ó, tem o litoral limpo, dá para você fazer os três, se você estiver na equipe do mútuo e vim até aqui, ó, para vim ter os pontos de pesca, aqui fica o último ponto que você vai ter que destruir aí os pontos de pesca aqui desse desafio, então você vai ter que destruir cada local que eu mostrei para vocês um ponto de pesca, para você concluir o desafio e ganhar mais 20 mil de XP. Como aqui não tem lancha, moçado, vamos ver se nós achamos uma granada, se não achar uma granada, você precisa de uma granada aí para fazer isso aí, ó, lago Baiacu, para você fazer esse desafio aqui, vamos ver se eu consigo, aí, encontrei aqui uma granada, então, você vem com a granada e joga nos pontos de pesca, vamos ver se dá para destruir aí, eu não sei se dá para destruir, mas eu acho que vai dar sim, vamos ver aqui, você joga aqui, ó, aperta ali, ó, beleza, já conta para fazer o desafio aí, tem mais outro ali, então você pega uma granada, como aqui é difícil ter lancha aqui, quer dizer, acho que nem tem lancha aqui, pega uma granada e faz jeito que eu estou fazendo aí, ó, você já consegue fazer o desafio aí, beleza, então você vai lá onde que é do tubarão, faz isso, explode um ponto de pesca lá com uma lancha, depois vem no litoral limpo, e depois vem aqui no lago Baiacura, não precisa fazer na mesma ordem, é só você fazer nos três locais aí que você completa o desafio. O segundo desafio é bem simples, é você destrua lanchas, você vai ter que destruir três lanchas para completar esse desafio, o primeiro desafio é bem simples, é você destruir lancha, então, eu estou aqui no Penhasparano, mas qualquer local que você ver lancha aí, é só você vir e destruir ela, ó, então você vai ter que destruir três lanchas para completar o desafio, ó, aí, ó, bem simples, aí já completamos uma, quer dizer, já destruímos uma aqui, ó, aqui no Penhasparano tem várias lanchas aqui, então, aqui é um local que eu falo para você vir aqui e fazer, ó, já teve o tabaco aqui, ó, destruímos uma segunda aí, então vem no Penhasparano que você conclui esse desafio, não sei se tem mais alguma lancha aqui, deve ter mais alguma lancha espalhada aqui em volta, que você já faz o desafio de destruir as lanchas aí. E o terceiro desafio é que nem fosse o primeiro, você vai ter que explodir pontos de pesca lá na ilha do Lago da Preguiça, na Lago da Canoa e também perto da Chaminé Chamuscante, então vai ter três pontos aí que você vai ter que ir lá e explodir, eu também vou mostrar nesse vídeo para vocês como faz. E mais uma tarefa épica aí para você exploda aí pontos de pesca aqui na ilha do Lago da Preguiça, lá no Lago da Canoa e perto de Chaminé Chamuscante, então vou mostrar para vocês esses três locais que você vai ter que explodir um ponto de pesca para contar o desafio aí, a tarefa é a época da semana 6. Então a ilha do Lago da Preguiça, moçada, é essa ilha que fica aqui em frente da cidade da Cordilheira, então aqui que você vai ter que explodir aí é um ponto aí de pesca, pode ver que tem vários pontos de pesca, deixa eu ver se eu pego uma lancha aqui, ó, deixa eu ver se eu pego uma lancha, se eu não estou enganado aí, ela é aqui. Então é só você vir e catar uma lancha ou pode ser com granada, dá para fazer o desafio também. Então você vai ter que explodir um ponto de pesca em três pontos de referência diferentes. O primeiro ponto de referência, ó, já vou mostrar para vocês aqui, ó lá, a ilha do Lago da Preguiça, então essa ilha aqui você vai ter que explodir um ponto, um ponto de pesca aqui, ó, bem, deixa eu ver se eu pego. Opa, não dei conta, vamos ver se eu pego uma lancha. Nossa, agora vai, vai explodir. Então é só você explodir um ponto de pesca nesses três pontos de referência que está marcando aí, ó, tem outro aqui, ó, que já conta para fazer o desafio. Agora eu vou mostrar para vocês onde fica o Lago da Canoa e também como você faz lá perto de Chaminé e Chaminé. E o segundo local que você vai ter é que destruir pontos de pesca aqui no Lago da Canoa, bem onde que eu estou caindo para vocês aqui, ó, tem essa ilha aqui, então aqui é o Lago da Canoa, tem aqui a Via do Varejo, você vai ter que destruir algum ponto de pesca aí, ó, tem uma lancha que já dá para nós fazer o desafio. Você pode ver que tem vários pontos de pesca aqui, é só você vir e destruir. Já vou cair aqui só para mostrar para vocês aqui, ó, o ponto de referência. Ele não vai mostrar para mim, então não mostrou para mim o ponto de referência, mas o Lago da Canoa é bem nessa região onde que eu estou aqui, ó, é só você vir aqui e destruir aí um ponto de pesca aí. Então eu vim aqui e pegar uma lancha que é mais fácil, você pode ir com uma granada também, tá? Então já tem um aqui, ó, só você vir, ó, já destruiu aí, ó, tem outro aqui, ó. Você já consegue fazer o desafio. Então aqui é o segundo local que você precisa fazer esse desafio aí. E o último local que você vai ter que explodir um ponto de pesca aqui em Chaminé Chamuscante. Eu vou ver se eu acho aí uma lancha, se eu não achar uma lancha, eu vou ver se eu pego umas granadas para você ver como que faz esse desafio. Pode ver que aqui, ó, tem um ponto de pesca aqui, ó, tem um ponto de pesca. Então tudo aqui em volta aqui de Chaminé Chamuscante, a gente vai falar, ó, tem mais um aqui, você explodindo um já vai contar para fazer o desafio. Eu não sei se tem lancha aqui perto, moçada, vamos ver se tem uma lancha aqui. Deixa eu ver se tem, acho que não tem uma lancha aqui não. Então vamos ver se eu acho umas granadas aqui para nós fazer esse desafio aí e eu mostrar para vocês como faz. Só ver se eu pego a granada aqui já. Vou mostrar para vocês que é bem fácil. Aí, ó, já peguei uma granada aqui, já vamos ali que nós já vamos fazer o desafio. É bem simples fazer esse desafio aí. Pode vir na equipe Tumulto, tá? Que você dá conta de fazer o desafio. Pode ver que tem ali um ponto de pesca aqui, ó. Aqui perto não tem. Então vamos destruir esse daqui. Então aqui é para você destruir aqui perto da Chaminé Chamuscante. É bem simples fazer o desafio. Pode ser tanto com granada quanto com lancha. Minha internet já está caindo, como que ela é boa. Então é só você vir aqui, ó, joga ali perto do ponto de pesca, ó. Vai estourar. Olha lá. Já explodiu, já subiu os peixes. Então é bem simples. Se você não encontrar uma lancha, pega a granada que já serve para fazer o desafio. Deixa eu estourar mais um aqui, ó. Então você vai precisar só explodir um ponto de pesca aí, ó. Beleza? O quarto desafio é bem simples. É só você pescar peixes. Você vai ter que pescar sete peixes para completar esse desafio. O quinto desafio é sinalize os colarinos, moçada. Esse daí eu estou pedindo desculpa antes de trazer para vocês, porque eu tentei ver aí nos vídeos dos gringos. Ainda não foi vazado certinho como é o desafio. Tem uma suposição do local onde que vai ser. Eu vou trazer nesse vídeo, mas pode ficar sossegado assim que sair o desafio às 11 horas da manhã. Se não for nesse local, eu trago um vídeo aqui no canal mostrando certinho para vocês como faz. Eu peguei um vídeo vazado aí de uns gringos aí mostrando onde vai estar esse desafio sinalize os colarinos. Então eu vou mostrar para vocês onde que é a possibilidade de ser esse desafio. Caso não seja dessa forma, pode ficar sossegado assim que sair o desafio às 11 horas da manhã. É só você vir no canal que eu vou trazer um vídeo certinho para vocês como faz esse desafio. O provável local que eles estão mostrando aí nos vídeos é aqui, ó. Bem aqui no castelo do... É, castelo do coral que eu estou caindo aqui. Aqui tem um local aqui que você faz tipo uma música. Então eu não sei se vai ter uma sequência, mas a sequência que eles estão pondo lá... Deixa eu entrar aqui. Deixa eu catar esse balbo aqui. A sequência que eles estão pondo lá é você tocar aqui a concha, ó. Aperta a primeira aqui. Depois aqui. Depois essa daqui a quarta. Depois aqui a terceira. Essa. E essa. Então essa aí é a sequência que eles estão falando que fazem no vídeo. Eu não sei se vai ter uma sequência ou você tocando todas vai dar certo. Então eu vou fazer de novo para vocês. A primeira aqui é a segunda. Depois essa daqui. Depois você vai para a quarta. Depois volta para a terceira. Quinta. E a sexta. Então eu não sei se vai ter uma sequência, mas a sequência que eu mostrei aqui... Também outra possibilidade que você pode achar e sinaliza esses colarinos é aqui em cima, ó. Vou mostrar para vocês onde fica aqui. Mas pode ficar sossegado assim que sair o desafio. Se não for ali na onde que eu mostrei para vocês, eu vou trazer um vídeo aí mostrando certinho como vocês resolveram esse desafio. Eu só peço desculpa se eu não estou trazendo agora. Porque ninguém, não vi nem nos gringos, nem no lugar nenhum alguém dando conta de fazer esse desafio, ó. Pode ver que tem uns colarinos aqui, ó. Pode ser que seja aqui. Então você dá uma vasculhada andada por aqui, ó. Dá uma concha aqui, ó. Deixa eu ver, tem mais colarinos que ficam para essa área aqui. Então vai ser nessa região que vai estar. Se não for ali, você dá uma andada aqui, ó. Aqui tem outros aqui, ó. Aí vai ter uma opção para você interagir com eles aqui e conseguir fazer esse desafio. Mas pode ficar sossegado assim que sair o desafio. Eu venho e trago para vocês no canal aí. O sexto desafio é você destruir barcos. Você vai ter destruir sete barcos. Vou mostrar um local aí que tem vários barcos para você fazer. Quer dizer, dois pontas que você pode ir e destruir o barco para concluir esse desafio. Então outro desafio é você destruir barcos. Se você vai ter que destruir sete barcos, eu vim trazer uma dica para vocês. Um local que tem vários barcos que você pode completar esse desafio é uma partida só. É aqui no Penhasco Praiano. Já vou mostrar para vocês. Aí onde você vai ter que vir aí, você tem que destruir sete barcos para completar esse desafio. Você vai vir nessa casa aqui, ó. Nesse estabelecimento aí. Esqueci, ó. Tem que ter uma foto de um peixe aqui, ó. Carpe, carpe, carpe. Não sei como pronuncia. Então é só você destruir sete barcos. Aqui já tem um, ó. Você vem e destrói ele, ó. Aqui já é outro. Então já são dois aqui, ó. Estou mostrando para vocês. Deixa eu ver aqui do outro lado tem, ó. Então tem três, ó. Quatro. Então você tem que destruir sete. Aí você subindo aqui em cima, você vai encontrar outros barcos. Aqui, ó. Quinta aqui. Você... Cadê aqui? Acho que tem mais... Ah, aqui tem mais dois barcos, ó. Então aqui já tem sete barcos. Aí já dá para você completar esse desafio. Você saindo. E ao lado aqui vai ter outro local que tem barco, ó. Tem mais dois barcos aqui que você pode destruir. Deixa eu ver se eu destruí ele. E tem outro aqui. Então já são nove barcos aí. Mais saindo aqui, ó. Tem mais um. Então dez barcos. Onze barcos. Então aqui você já dá conta de fazer o desafio aí, ó. Tem doze aqui embaixo, ó. Então aqui é um local bem aqui no... Vem as praias, você encontra aí esse local que tem vários barcos. Você pode completar esse desafio. Agora eu vou mostrar mais um local que tem barcos também que você pode fazer esse desafio aí. Mas todo local, se você ver esses barcos aí, você destrói. E você completa o desafio. Outro local que eu vou mostrar para vocês tem doca desleixada. Bem na frente aqui tem vários barcos espalhados aqui, ó. Na areia. Você pode vir aqui e destruir para você contar. Para fazer o desafio. Deixa eu ver se aqui tem sete. Acho que tem sete barcos certinho aqui, ó. Então tem sete barcos. Só você vir aqui também você completa o desafio. É só você vir aí, ó. E destruir os barcos aí, ó. Então tem sete barcos aqui. Você destrói todos aí. Você completa o desafio. Deixa eu mostrar para vocês onde fica. Bem nessa localização aí. Então é mais uma dica aí. Só que o desafio é fácil. Eu resolvi trazer para vocês aí. Para vocês completarem o desafio bem rápido, beleza? E o sétimo desafio é bem simples. É você destruir barris de vara de pesca. Então eu vou mostrar também para vocês um local onde tem vários barris de vara de pesca. Você vai ter que destruir sete para você completar esse desafio. Então mais uma dica para vocês. Concluir mais um desafio. Quer dizer, uma tarefa época da semana seis. Que é você destruir barris de vara de pesca. Então eu vou mostrar para vocês um local que tem vários barris de vara de pesca. Eu não sei se assim você vai vir o desafio. Mas se for diferente, me desculpa. Você vai ter que destruir, quer dizer, os barris de vara de pesca. Então aqui, bem no Penhas Paranónde que eu mostrei para vocês destruir os barcos. Você pode vir aqui também destruir os barris aí. Você tem que destruir sete barris, ó. Tem um aqui, ó. Então é só você vir e quebrar. Mas em todos os locais que você vê esses barris aí, você vai fazer esse desafio. Então só aqui embaixo já tem três. Ó, mais um aqui. Você pode destruir também atirando. Então quatro. Vamos subir aqui em cima. Na parte de cima tem mais, ó. Cinco, seis, sete, oito, nove. Então tem nove os barris aí que você pode fazer esse desafio, beleza? Então deixa eu ver se aqui embaixo tem algum. Acho que aqui não vai ter, não. Então vai naquela casa ali que eu mostrei para vocês que você já encontra os barris aí. Você precisa aí de sete barris aí para você completar esse desafio aí. Então é uma dica que eu vim trazer para vocês. Então, moçadas, essas aí são todas tarefas épicas e lendárias da semana 6. Tomar que esse vídeo tem ajudado vocês. E se ajudou, moçada, dá aquela força aí na loja da Ita, como apoiar um criador. Minha tag é Coyote SP. E um forte abraço e fique com Deus.